A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou através de um relatório do eminente deputado Ernesto Pimenta, um projeto de lei de nossa autoria, que proíbe os sons altos nas boates em locais públicos e fechados, acima de 85 decimais. Fica proibido. Isso é um problema que hoje a saúde pública exige isso, porque é muito alto os sons, principalmente nos recintos fechados, como no boate, bairros, cinemas e etc. É muito importante esse projeto para a saúde pública, que leva o número 58, 14, e o trâmite dele é fácil agora. Aprovado foi o relatório do eminente deputado Ernesto Pimenta, irá agora para a Comissão de Justiça, se é aprovado ou não. Para o Senado, se é aprovado ou não, o Senado irá para a sanção da Presidente da República. É muito importante esse projeto, porque vem defender os interesses da saúde pública brasileira.